Ó Senhor, estendi minhas mãos aos céus e olhei, Senhor, de onde vem a minha salvação. Eu vi, Senhor, que do céu se abria e uma mão descia e sobre mim parava e uma luz imensa saía e me dominava. Ó Senhor, ó Senhor, me salvou, me mostrou e me transformou em uma nova criatura. E aqui, Senhor, estou, servo para você vir. Ó Senhor, vós que tem o poder de curar, de libertar, de transformar, de ressuscitar. Vem, Senhor, sem cessar e transforma essa terra, esse povo teu, Senhor. Senhor, transforma, cura, liberta. Dá-lhe o verdadeiro sentido da vida e a verdadeira liberdade que só em vós encontramos. Senhor, eu vos peço, nesse momento, com a certeza, porque eu sei, Senhor, que vós pode tudo. Nada é impossível a esse Senhor do impossível. Por isso, Senhor, visitai os hospitais, cura, Senhor, esses doentes, essas doenças, livra o Senhor desse leito. Mas, mais do que isso, Senhor, cura as almas, os corações sofridos. Dá-lhe o verdadeiro sentido, Senhor, e acendei a luz no coração, na vida. Transformai, Senhor, tirai todas as feridas, as dores do coração e da alma e da mente. Vós pode, Senhor, purifica, cura, liberta. Dá-lhe, Senhor, dá-lhe a cada um dos teus filhos e filhas uma nova chance, um novo recomeço de uma nova vida. Ó, Senhor, acorda essa nação adormecida, esse povo desse mundo, Senhor. Que não quer acordar, mas tem de misericórdia, Senhor, e acolhe a todos. Porque vós manda o sol, não só para os bons, mas para aqueles que também não são bons. Vós manda a chuva, Senhor, no quintal do justo, mas também para aqueles que não são justos. Porque vós, Senhor, não ignora ninguém, mas ama a todos e a todos quer salvar. Por isso, Senhor, tem de misericórdia dessa nação e desse mundo, desse povo, que se perdeu no meio do caminho, mas que eles se achem em Senhor o quanto antes em Cristo nosso Senhor. E é nele, com ele e para ele que eu vivo, e que todos possam viver e ter a liberdade, a verdadeira liberdade de viver na verdade e na justiça, no amor e no perdão. Na misericórdia da misericórdia e na união de Cristo nosso Senhor. Por isso, Senhor, eu creio, eu creio que vós fará milagres, está fazendo. Aquele que crê, receberá de vossas mãos aquilo que realmente precisa e necessita. em Cristo nosso Senhor, amém. Abençoa Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, luz em nossas vidas, amém.